Depressão é falta de Deus. Depressão é coisa dessa gente mimizenta. Quero ver ter depressão cabinando um pasto bem grande. Vamos falar então sobre isso que a Organização Mundial da Saúde já considerou como o mal do século. Depressão. Porque mesmo sendo uma síndrome que afeta 300 milhões de pessoas pelo mundo, ainda tem bastante gente que chama isso de frescura. Depressão é mais que uma doença. É uma ampla família de doenças. Por isso, denominamos síndrome. Psiquiátrica, crônica e recorrente. E que produz uma alteração de humor caracterizada por uma tristeza sem fim. Associada a sentimentos como dor, amargura, desencanto, desesperança, baixa autoestima e culpa. Assim como os distúrbios de sono e de apetite. A depressão é diferente das mudanças comuns de humor que todos nós temos e das respostas emocionais de curta duração. Como a tristeza momentânea ou o desânimo passageiro, que todo mundo tem. Diante dos problemas, as pessoas sem a doença sofrem, ficam tristes, mas encontram uma maneira de superar tudo isso. No caso da depressão, a tristeza não dá trégua, mesmo que não haja uma causa aparente. E ela é classificada de acordo com a sua intensidade. Leve, moderada ou grave. E tem vários tipos de depressão. Os mais comuns são... Episódio depressivo, que o nome já fala, né? É algo pontual. E costuma ter uma duração mais curta. Algo em torno de seis meses e sem intensificação dos sintomas. Depressão sazonal, que é gerado por gatilhos temporais, como no inverno. Você sabia? Devido a baixa exposição da luz solar ou em datas comemorativas, como no final do ano, por exemplo, que o nível de estresse aumenta bastante. Depressão pós-parto, que é quando mães experienciam crises de choro e alterações de humor após o nascimento dos seus filhos. Isso acontece principalmente por conta das alterações hormonais decorrentes do fim da gravidez. E existe também a depressão profunda, quando uma pessoa começa a ter quadros depressivos recorrentes ou sintomas da depressão por muito tempo e com intensificação do quadro. Nele, há uma mudança química no funcionamento do cérebro, que pode ser desencadeada por uma causa física ou emocional. Ou seja, é tudo mente e corpo. Nada de frescura ou mimimi. A depressão não é uma síndrome que causa só a sensação de infelicidade. Ela também gera alterações fisiológicas, como baixas no sistema imune e aumento nos processos inflamatórios. Entre os sintomas da depressão estão cansaço extremo, fraqueza, irritabilidade, angústia, ansiedade, baixa autoestima, insônia e sensação de impotência para as tarefas do dia a dia. E algumas vezes, a depressão pode ser desencadeada por diversos eventos, que chamamos de gatilhos, como por exemplo, sofrer abusos físico, emocional ou sexual, perder algo ou alguém, ter outros casos de depressivos na família, e eventos grandiosos, como divórcio, desemprego ou descoberta de alguma doença. E até mesmo eventos positivos, como um novo emprego, uma formatura e até um casamento. E às vezes, ela pode aparecer, aparentemente, do nada. O que importa é que tem tratamento. A pessoa depressiva precisa de um acompanhamento médico, tanto para o diagnóstico, quanto para o tratamento adequado. E para isso é sempre bom procurar um psiquiatra ou um psicólogo. Terapia é algo normal, gente, que serve para que a gente se conheça e se entenda mais. E no caso da pessoa depressiva, serve para que ela encontre os motivos, os gatilhos dessa depressão. Dependendo do nível da doença, o psiquiatra pode te prescrever um antidepressivo, que também não é nenhum bicho de sete cabeças. Tomar remédio quando você está doente é normal? Não te faz um louco. Existem mais de 30 antidepressivos disponíveis. E somente um médico pode indicar qual o medicamento melhor para cada caso, bem como a dosagem e a duração do tratamento. Mas, além dos remédios, alguns hábitos podem te auxiliar no tratamento da depressão, como praticar atividade física, ter uma alimentação saudável e meditar. A depressão é coisa séria, e se não for tratada com seriedade, ela leva o depressivo à apatia e desesperança total, resultando no suicídio. Quase 40% das pessoas que se suicidam sofriam com depressão. E diferente de outras doenças, o tratamento está muito mais na mão de quem está ao redor do que do próprio inferno. A apatia pode impedir que a pessoa se trate ou que tenha esperança de melhora. Por isso, cabe aos amigos e à família apoiar e encorajar essa pessoa para garantir que o tratamento seja feito. É preciso desmistificar a depressão, aumentando o debate e encorajando as pessoas. Depressão não é sinal de loucura, de preguiça ou de frescura. É uma doença. E deve ser tratada como tal. E deve ser tratada como tal.